O corpo da policial militava nesse alobão de 31 anos foi sepultado na tarde deste domingo. A cabo da PM estava na porta de casa na rua Passo da Pátria, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, quando foi morta na noite de sexta-feira. O velório teve início às 14 horas deste domingo. Parentes e amigos vestiram uma camisa em homenagem à gente. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal auxiliasse a Polícia do Rio na investigação do caso. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, lamentou a morte da policial e afirmou que a resposta deve ser rápida e dura. Há indícios de que sejam milicianos, do qual ela investigava. Ela fazia parte da nossa corrigedoria, comentou o governador. Vanessa e a companheira estavam saindo de casa na noite de sexta-feira para ir à academia, quando a cabo da PM foi assassinada. A policial estava no carro e a companheira tinha aberto o portão de casa quando o crime ocorreu. Ela foi morta com tiros de fuzil disparados por bandidos encapuzados, que estavam em um carro preto. Vanessa estava há 10 anos na PM e era lotada na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar e trabalhava em um setor dedicado à investigação de milicianos e contraventores. A unidade é subordinada à Corrigedoria Geral da Polícia Militar. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem a identificar os assassinos de Vanessa Lobão. A unidade é subordinada à Corrigedoria Geral da Polícia Militar